E eis que estamos aqui em Ponta Porã, na divisa com o Paraguai, Pedro Juan Cabaleiro. Tá bastante frio. Ali do outro lado, onde tem o posto de gasolina, já é o Paraguai. E aqui onde a gente tá é o Brasil. Essa é a fronteira seca desse monumento aqui. A cidade é bem tranquila, fugindo os padrões que a gente tá acostumado a ver. Opa! A divisa do Brasil com o Paraguai em Pedro Juan Cabaleiro. Ponta Porã, Brasil. Pedro Juan Cabaleiro, Paraguai. Aqui não tem a montura que é ir lá em Cidadão de Leste. É bem tranquilo pra você andar. E a gente vai dar uma volta por aí. Vamos ver o que a gente encontra lá. Esse é o Paraguai de Pedro Juan Cabaleiro, olha. Que beleza, hein? Quase ninguém. Muito tranquilo. Aí aqui funciona assim, ó. Onde tá a bandeira do Brasil é o Brasil. Onde tá a bandeira do Paraguai é o Paraguai. A gente tá no Paraguai. É uma avenida que divide os dois países. E a gente vai chegando aqui no Shopping China. E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL